Oi gente, eu sou a Paula E eu sou o Guilherme E esse é o Quarto Quarto O filme de hoje é Soul Ele conta a história de Joe Gardner Um professor de música que é solitário E o sonho dele é seguir uma banda de jazz O filme é dirigido pelo Pete Docter Ele também dirigiu divertidamente Up e Outas Aventuras e Monstro S.A. Então o cara é fera Assim como em outros filmes Como Divertidamente Ou Viva a Vida é uma Festa A Pixar conseguiu construir um universo Com muitos detalhes E é muito fácil da gente se sentir imerso Nesse novo universo É, eles são muito bons apresentando também Esses universos, né? E isso faz com que a gente não se perca E a gente entende muito rápido como funciona tudo isso Bom, o filme ele é literalmente uma viagem, né? Ele representa uma jornada E no início a gente pode até se sentir meio perdido Mas eu acho que isso tem muito a ver com a fase Pela qual o personagem principal está passando Então de novo há aquela sensação de imersão Você se sente muito incluído na história O filme eu acho que ele tem uma mensagem bem profunda Ele basicamente faz muitas perguntas E responde até algumas delas Mas eu acho que ele é aberto aí O público para tirar suas próprias conclusões Sim, é muito subjetivo A sacada do filme é sobre propósito de vida E como a gente precisa criar certas metas E certos propósitos Certas missões para a gente nessa vida Para que a nossa vida seja significativa Para que a gente se sinta feliz Ou conquistando alguma coisa E o filme aborda justamente Essa ideia meio determinista De que você está na Terra Para fazer algo específico De que você tem que seguir uma vocação Um sonho Eu acho que ele sempre pergunta O que é a vida? Qual é o propósito da vida? A vida tem um propósito? A gente cria o nosso propósito? A gente se perde no nosso propósito? Então assim, eu acho que são várias perguntas Que esse filme faz para a gente Tem até uma parte do filme Que uma personagem conta uma história Sobre o peixe e o oceano E eu achei muito interessante Eu acho que justamente fala sobre A gente criar nossos propósitos A gente idealizá-los E quando a gente acaba conseguindo chegar neles A gente fica meio que Poxa, era isso mesmo? Pensava que era muito melhor Numa perspectiva mais adulta E eu acho que quem já tem responsabilidade financeira Já trabalha Vai se identificar bastante com isso O filme fala sobre Como a gente tem que abrir mão De certos caminhos Que nós gostaríamos de seguir Porque a gente tem que ganhar dinheiro Então a gente tem que sempre buscar a estabilidade O personagem principal Ele está nessa encruzilhada Entre fazer algo que ele gosta E seguir uma profissão Que é mais certa E mais segura E aí também nesse viés O filme apresenta Essa ideia de almas perdidas Que são as pessoas Que ficam tão, tão obcecadas Com alguma coisa específica Que acabam perdendo a vida Então a gente tem gente Obcecada em ganhar dinheiro A gente tem gente Obcecada em descobrir Um propósito para a vida E na verdade eles não vivem Isso tem muito a ver com a ideia de ansiedade Com a ideia de perseguir Essas metas inatingíveis Ou até mesmo Aquelas pessoas que estão Num trabalho Que não gostam Mas tem que trabalhar Por necessidade Porque elas tem que botar Tem que viver Tem que botar o pão na mesa Outro ponto interessante No filme Que o filme aborda É a questão da criatividade Na sociedade Hoje em dia A criatividade Hoje em dia não Já tem um tempo Que a criatividade Vem perdendo espaço Hoje em dia Eu acho que O ser humano está muito mais voltado Para você só trabalhar Trabalhar Virar uma mão de obra E eu acho que esse lado criativo Ele é necessário Na nossa vida Uma coisa muito legal do filme É que ele apresenta Essa ideia também De transcender o corpo O filme cria um universo espiritual E um universo terrestre físico E a gente no filme Transcende o próprio corpo físico Através de música Através de arte Ou fazendo algo que a gente gosta muito Toda essa experiência sensorial E toda essa experiência criativa Que seria o caminho Para você chegar A um estágio espiritual Mais elevado Eu achei isso incrível Porque realmente Há essa contraposição Entre o trabalho mecânico Que você faz O trabalho que você faz Porque você tem que ganhar dinheiro E o que você faz Porque gosta E por isso você transcende Eu acho que a mensagem do filme É que a gente comece a pensar Que não é um propósito para a vida Mas a vida é um propósito em si Viver já é o suficiente Para que você se sinta Inserido no universo Para que você sinta Sobre vida ou morte Dá para conversar sobre religião Dá para conversar Sobre essa ideia de propósito E de trabalho e felicidade Enfim É um filme que Tem múltiplas abordagens E é muito legal Explorar isso tudo Com o público infantil A gente viu esse filme No Disney+, É o filme produzido pela Disney E a gente viu ele dublado E está perfeito As dublagens são muito boas E a gente gosta muito De ver a animação dublada A gente sempre vê A dublagem brasileira Tem que ser muito valorizada Porque é bem moldada Para caber nas gírias E na cultura brasileira É muito difícil E o que a dublagem brasileira faz É algo espetacular E merece ser visto Mas se você quiser ver legendado Veja aí Que é uma diversão garantida E assim Você vai começar a filosofar Aliás Tem que dar a nota Ah sim Eu gostei bastante Mas a gente viu Com uma expectativa muito alta Porque a crítica está ótima E eu vou dar a nota 8 Também vou dar a nota 8 O filme é muito bom Mas como a Paula falou Eu achei que eu iria ver O melhor filme de animação Que eu já vi na minha vida E eu dou a nota 8 também Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Ativem as notificações do canal Para vocês não perderem nenhum vídeo E comentem aqui embaixo Se vocês gostam de animação Se vocês pretendem ver essa A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau